Está começando a sequência das antigas, com produções do DJ Renato Bolado. Essa é exclusividade. Sou bom, Renato Bolado. Funk Brasil, a nova onda do momento. Grupo Funk Brasil Especial. É exclusiva. É o DJ Renato Bolado. Com Renato Bolado é assim, só sacode a toda hora. Essa é exclusividade. DJ Renato Bolado, o terror das montagens. Brincadeira 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 Então, respeito com média. Mais uma versão que você só encontra aqui no grupo Funk Brasil. Essa é exclusividade. Só com Renato Bolado. Só com Renato Bolado. Funk Brasil Os melhores DJs, as melhores montagens. Você só encontra aqui, Funk Brasil. Funk Brasil O melhor grupo de WhatsApp do momento. Confia agora, Mané. É isso aí. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Funk Brasil. É bem. É o melhor grupo de WhatsApp. É a vantagem. É a vantagem. É o jogo com a bag. Não tem jeito. Só pensa em cinema. Não tem jeito. Falar que ganha fácil, quero ver, ter essa aqui, todo dia, Renato Bolado. Falar que se senta bem, tudo isso agora, agora, agora. Falar que se senta bem, tudo isso agora, agora. Cone de teia, o que você pode fazer com meu amor, alright. Let me know, girl, você está vendo, 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 tá? Fante Brasil, as melhores produções que estão aqui. Eu prometo, não tento entrar, aqui é só cria. Grupo FUNK Brasil. Os melhores DJs, as melhores montagens. Você só encontra aqui, FUNK Brasil. Os melhores DJs, as melhores montagens. Você só encontra aqui, FUNK Brasil. DJ Renato Bolado, o terror das montagens. O Renato Bolado, é só sacode a dor. Essa é exclusividade. Só com Renato Bolado. Só com Renato Bolado. Essa é exclusividade. FUNK Brasil, a nova onda. FUNK Brasil, o melhor grupo de WhatsApp do momento. E agora, FUNK Brasil. É. 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 Essa, você só escuta aqui, Grupo Funk Brasil. É isso aí galera, vamos que vamos, Funk Brasil é o melhor grupo que o WhatsApp. Falar que brinha face, quero ver, é essa aqui, o Renato Bolado. Falar que brinha face, quero ver, é essa aqui, o Renato Bolado. Essa é exclusividade. É o DJ Renato Bolado Mané. Grupo Funk Brasil é exclusiva. Mais uma versão que você só encontra aqui, no Grupo Funk Brasil. Os melhores DJs, as melhores vontades. Você só encontra aqui, Funk Brasil. Falar que brinha face, quero ver, é essa aqui, o Renato Bolado. Grupo Funk Brasil é exclusiva. Mais uma versão que você só encontra aqui, no Grupo Funk Brasil. DJ Renato Bolado. O terror das montagens. Grupo Funk Brasil especial. É isso aí galera. É isso aí galera, vamos que vamos, Funk Brasil é o melhor grupo de WhatsApp. Falar que brinha face, quero ver, é essa aqui. Falar que brinha face, quero ver, é essa aqui, o Renato Bolado. Não tem barba e nem bigode. Funk Brasil é só sacode. Falar que brinha face, quero ver, é essa aqui, o Renato Bolado. Falar que brinha face, quero ver, é essa aqui, o Renato Bolado. Falar que brinha face, quero ver, é essa aqui, o Renato Bolado. Falar que brinha face, quero ver, é essa aqui, o Renato Bolado. Mais uma montagem exclusiva, esse aqui, o Renato Bolado. Cadê do on acting? Música Co-champ efflu parfum Música sequência novo último direto é só com DJ Renato Molado DJ Renato Molado o terror das montagens Grupo Funk Brasil exclusiva Grupo Funk Brasil especial mais uma versão que você só encontra aqui no Grupo Funk Brasil sequência novo último direto é só com DJ Renato Molado DJ Renato Molado só tem um I ain't afraid of no games I ain't afraid of no games essa você só escuta aqui Grupo Funk Brasil Runnin' through your head Runnin' through your head Who can you call Ghostbusters Every time I look into your loving eyes Punk Brasil I see you love that money just can't buy Funk Brasil Funk Brasil Funk Brasil Funk Brasil Funk Brasil Você só encontra aqui Funk Brasil Funk Brasil Funk Brasil Funk Brasil Bom DJ, Renato Morado, é assim, só sacote a toda hora. Não tem barba e nem bigode, Funk Brasil é só sacote. Bom DJ, Renato Morado, é assim, só sacote a toda hora. Com Renato Morado, é assim, só sacote a toda hora. PUNK Brasil 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 PUNK 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 Essa é exclusividade Antibrasil A onda do momento Só com Renato Borato Só com Renato Borato O comércio Não vou entrar Aqui é só crime Grupo Antibrasil Grupo Funk Brasil Especial Mais uma versão Que você só encontra aqui Mais uma versão Que você só encontra aqui Funk Brasil Mkoi Mk 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 O terror das montagens O terror das montagens É isso aí galera, vamos que vamos Banque Brasil é melhor bruto que vai te dar Que é a vantagem Liga o comento, não tem medo, não tem medo Essa é a sensibilidade Só com Renato Bolado Só com Renato Bolado Grupo Frente Brasil é exclusivo Em comércio, não tem medo Aqui é só cru Grupo Frente Brasil Tenta ali, tenta ali, tenta ali Não tem namora, não tem namora Tenta ali, tenta ali, tenta ali Tenta ali, 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 tenta ali Um DJ, Renato Bolado, é assim, só sacode, a toda hora. DJ, Renato Bolado, só tem um. 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 Renato Bolado, só tem um. E aí